Suzana Alves, a eterna tiazinha, surge com um filho. O tempo passa, o tempo voa, e a Suzana Alves, a eterna tiazinha, continua numa boa. A Morena postou em seu perfil no Instagram uma foto com o filho Benjamin de 11 meses em uma academia de São Paulo. O menino é fruto do relacionamento da atriz com o ex-tenista Flávio Sereta. Fofo, não é? Bom, o nosso Drops vai ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva em nosso canal, nós temos vídeos novos todos os dias. Um grande beijo, até o próximo Drops.